Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixo aqui logo de cara o meu agradecimento para você que está seguindo aí os vídeos, para você que tem acessado o canal, que já se inscreveu e para você que está chegando agora também, já deixo aí o convite, tá bom? Para explorar mais o canal, para se inscrever. Nesse vídeo eu vou demonstrar aqui um exercício para você melhorar o seu reflexo nessa cadência tão importante aí que é a cadência 2-5, tá? Bom, normalmente essa cadência ela é feita com um compasso para cada acorde ou às vezes até meio compasso para cada acorde. É claro que existem outras possibilidades também, mas é nesse momento, né? Quando a gente faz um compasso só para cada acorde que as nossas dificuldades vão aumentando, né? Então eu vou passar um exercício mecânico aqui, que eu sempre faço, que eu sempre passo para os meus alunos que é para você melhorar essa sua visão aqui na prática, tá? Então o exercício consiste assim, ó. Primeiro passo, nós vamos pegar uma digitação. Eu vou pensar aqui, ó, no Ré menor com sétima e no Sol com sétima, tá? Que fazem a cadência 2-5 para o Dó. Então o primeiro passo é pegar uma digitação do Ré menor, tá? Eu vou pensar a minha digitação aqui, ó. Vou pegar o Ré menor com a tônica aqui na corda Lá, certo? Só que eu vou fazer uma digitação que eu começo desde aqui, ó, da nota Lá da corda Mi, tá? Vamos ver aqui a tabulatura aqui embaixo, ó. Bom, aí a ideia desse exercício é você já encontrar uma digitação para o outro acorde, né? Para o Sol bem próximo, mais próximo possível. Então eu vou pensar um Sol aqui, ó. Vou pensar aquela digitação que a tônica fica na corda Ré, tá? E aí a gente parte desde a nota Si aqui, ó, que é a terça do Sol. Vamos ver essa digitação. Bom, então como vai ser esse exercício? Vamos pensar assim, a gente pensar num compasso de 4 tempos, um compasso de 4 tempos para o Ré, um compasso de 4 tempos para o Sol, tá? Então o primeiro passo que você tem que fazer aí é tocar notas de 1 tempo. Ou seja, você vai tocar 4 notas no Ré, 4 notas no Sol. E aí como que é que você vai, você tem que pensar isso? A primeira, a primeira proposta aqui, então, você tocando 4 notas no Ré. Tocamos as 4 primeiras aqui, ó. A partir da quinta nota, né? Ou seja, a primeira nota do próximo compasso já é Sol. Então eu vou continuar a minha digitação aqui, só que partindo para o Sol. D mais 4, aí eu já volto para o Ré. D mais 4, Sol de novo. Certo? Então essa é a ideia do exercício, aí você vai fazendo isso várias vezes, tá? Vou tocar esse exemplo aqui com a tablatura. D mais 4, aí você vai fazer isso aqui com a tablatura. É bem legal, né? Você vai começando a ampliar a sua visão do braço, né? Então você tá naquela nota, naquela última nota do Ré, você já começa a pensar qual que é a próxima nota aí, qual que é a primeira do Sol que você vai ter que fazer, né? Aí uma outra ideia é a gente mudar a rítmica, né? Colocar duas notas por tempo. Vou fazer a mesma coisa agora com duas notas por tempo. Eu vou fazer a mesma coisa agora com duas notas por tempo. Conforme você vai ampliando a sua visão do braço, você pode fazer com três por tempo, com quatro por tempo e assim por diante, tá? O importante, esse exercício, lembre-se, é um exercício mecânico, não é um exercício muito criativo, mas a gente precisa também ter essa parte mecânica em dia, né? Pra gente poder botar a criatividade, tá? Agora sim, eu fiz isso em uma digitação. É legal você pegar outras. Eu vou tocar um pouco agora livre aqui, usando um acompanhamento, um compasso em Ré, um compasso em Sol, usando só os arpejos, só que agora eu vou tocar pelo braço todo, vou tocar à vontade, né? Pra você ver como que o som de arpejo soa, né? Como que fica bem interessante você tocar essa cadência com esse material, tá? Pra você ver como que o som de arpejo soa. Bem, então é isso, tá? A ideia desse exercício é que, é te ajudar a ampliar a sua visão do braço mesmo, é fazer com que você fique mais rápido. Você tem que pensar muito em nota, você vai perceber isso, né? Porque você tem que, no meio da coisa aqui, já tem que pensar qual é a próxima nota do próximo acorde. Então é um ótimo exercício pra tudo isso, tá? E assim, esse é um assunto muito vasto, né? Essa cadência é muito usada, você vai reparar que quase todos, praticamente todos os estilos musicais utilizam essa cadência. Então a gente tem que estar muito apto, tanto pra fazer levadas, quanto pra improvisar, tá? Então é isso, espero que você goste, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você consiga aplicar isso, tá? E continue seguindo aí o canal, periodicamente, sempre tem vídeo novo, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho